E aí galera, beleza? Sirius de volta com mais um vídeo e hoje trazendo pra vocês as primeiras impressões deste game chamado Gold Express E você vai me perguntar o que é o Gold Express, eu não sei, a gente vai descobrir aqui agora, tá bom? Vamos clicar aqui, ok, welcome to the game, oh yeah, oh my gosh, já estamos aqui Desculpa, meu inglês é uma bosta, mas eu gosto de falar, tá bom? Qual que é a premissa deste game, galera? Este game aqui tem a premissa de ser parecido com Dead by Daylight, com Sexta-feira 13 E que são os joguinhos aí de sobrevivência em grupo, onde você tem que fugir de um assassino e tudo, Mars, tá bom? Estamos aqui no lobby do game, eu sou o Sirius Oh yeah, baby! Você pode ver que ele tem braços mecânicos, né? Temos aqui Play Então a gente pode jogar com Extrator ou com o Watcher Vamos escolher personagens aqui, então temos essa primeira personagem aqui Eu sou uma mulher ciclope Você não tem nome, não? A Soul E cada um tem a sua particularidade, tá? Temos aqui também o Shadow Temos o Godfather Olha a barriguinha dele, que delícia Temos também a Dancing Girl E a Crown Vamos jogar com o Godfather, obviamente, com a barriguinha de fora Porque nós é foda, né, velho? Temos aqui também os Watchers Que são os assassinos Então temos aqui o Warden E também a Geisha Essa Geisha tá bem Geisha mesmo, né? Uma Geisha robótica estranha e cabulosa Então vamos jogar aqui agora The Extractor E a gente se vê lá no Gameplay Vamos lá, galera! Depois de muito tempo te esperando Porque o jogo tá em beta Não falei pra vocês Agora a gente vai jogar uma partida, tá bom? Não tem tutorial Tem só umas coisinhas na tela lá pra você dar uma olhada E ele explica mais ou menos O princípio, a gente tem que roubar algumas coisas, né? Extrair Por isso que a gente joga The Extractor E o personagem que eu tô jogando ali Ele é um personagem que tem um kit de cura Então eu acho que vai ser bem legal Eu e mais três companheiros Então quatro pessoas dentro de um mapa Tentando fazer algumas coisas e fugir, né? O que que é isso? Nossa! Tem que escolher o tipo de mapa que a gente quer jogar Tá, vamos nesse daqui Eu já nem sei, tá? Ah, tá Eu posso escolher o lugar onde eu vou cair, ó Ok Começou Pode ser que dê uma espécie de lag, tá? Vamos tirar o vírus que está rolando aqui Ele tem esse sistema bem parecido com Dead by Daylight e tudo mais Não sei se tem um kick timer pra apertar Pode ser que dê uma espécie de lag, galera Não tem como mexer na qualidade gráfica, tá? Vamos extrair Ele tem todas essas tecnologias Coisas maravilhosas Ok Vamos extraindo as datas aqui Eu não sei o que é exatamente aquilo lá em cima, tá? Eu dei uma olhada bem breve no tutorial Mas aparentemente A gente tem que cumprir esses desafios aqui Pra existirem maneiras de a gente fugir deste mapa Posso correr Ah, a gente pode Bloquear passagens, ó Isso é legal Tá rolando uma musiquinha um pouquinho mais ardente Eu não sei se é o inimigo chegando até a mim, né? Vamos passar aqui por baixo? Tem Vamos bloquear Ok Passagem bloqueada Vamos extraindo também É bem parecido com Dead by Daylight, tá? Quem joga Dead by Daylight vai curtir bastante este game Ok Vamos tirar o vírus E o cara tá tomando uma porrada A gente escuta o gemido do cara tomando uma porrada Isso é realmente mais perigoso do que o laboratório Podemos extrair mais? Eu não sei porque eu estou extraindo isso daqui de fato Eu devia ter olhado o tutorial, tá? Mas eu acho que quando a gente descer aquela barrinha ali A gente consegue abrir uma espécie de saída A merda, ele tá aqui Sai! Ah, mano, o cara trouxe o cara pra cá, velho O cara trouxe o cara pra perto de mim, velho Tem um outro levantando o cara lá, ó Ah, já era Não, não vou suicidar, não Que isso? Que estranho Eu morri? Tá Tem que encontrar agora extratores para me salvar Eles estão lá embaixo, ó O cara veio andando até a mim Ele aconteceu isso daqui com ele, né? E aí, o que que acontece? O bicho veio atrás de mim Me salva Muito obrigado Thank you Olha lá, viu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo Corre, amigo Nossa, tem uns bugs ainda, hein, galera Isso daqui não é a versão final do jogo O jogo ainda tá em beta O que é isso? Ó, merda Vou subir Ele vai vir atrás de mim Aqui em cima Olé Caraca, mano O cara é chato, tio Só porque eu sou um gordinho Acho que agora eu morri, não? Tá Deixa eu procurar amiguinhos aqui Acho que ele não tá atrás de mim, né? Tem alguém aqui em cima pra me ajudar Tá todo mundo lá embaixo Help Help, help aqui Obrigado Não posso usar o meu healing Difícil, hein, cara? Vou dar uma corridinha aqui Não achei nenhuma espécie de arma E a gente tá bem longe do nosso objetivo, na verdade Vamos seguir por aqui O jogo possui alguns pequenos bugs, tá? Graficamente o jogo tá bem bonito A atmosfera do jogo me agradou Essa espécie de fábrica aqui, desse jeito Me agradou bastante Eu posso pular? Posso pular também, ó Eu vou subir Vamos ver o que tem lá em cima Pegou a galera lá, mano Vou ter que ir lá ajudar Ferrou Que isso? O que eu tô entendendo é nada Ok Vamos procurar algum lugar aqui pra poder Fazer alguma coisa Achei que isso daqui era um buraco Oh, shit Não me viu, hein, tá bem Vou descer, cara Eu não vou ficar ali em cima, não Acho que eu voltei pro mesmo lugar que eu tava aquela hora Cadê o cara que tava morrendo? Eu quero te achar, mas não te acho, amiguinho Vou tirar o vírus daqui Aparentemente não tem nenhum kicktime, né, pra se fazer Temos que ter a mineradora Qual que é a mineradora? Será que é aquilo ali? A gente tem que escapar Agora por onde a gente tem que escapar Eu já não sei Deixa eu te reviver aqui, amigo Usar a nossa carga aqui Para aumentar a velocidade E salvar o nosso amiguinho Estranho Tem uns movimentos muito estranhos Pera aí Vamos fugir 130 segundos Tá rolando Ah, merda Ah, tios Survival fail Ah, cara Não acredito que isso aconteceu comigo Vamos ver o que vai acontecer com nossos amiguinhos ali Foge aí, amiguinho Vai Infelizmente eu caí três vezes e acabei morrendo Eu acho que o cara fugiu já É É meio estranho Esse jogo ali ainda tá em beta Tá em desenvolvimento Eles tão testando algumas coisas ali O que eu achei legal foi, né Os gráficos do jogo me agradaram A temática do jogo era bem parecida com Dead by Daylight Você tem que fugir aqui de um inimigo Você tá no mapa Você tem que cumprir algumas missõezinhas ali pra poder sair Tem aqui o tutorial Né É... Tutoriais O extrator, né Você vai aqui Como jogar de extrator Você vai escolher o seu ponto de respawn Depois você vai encontrar o dataminer Você vai extrair e colocar Eu não tava colocando Esse era o problema Eu tava extraindo e não tava colocando E tem que fugir do carinha Que tá aqui E você vai encontrar um caminhão Que vai te dar um... Uma abduzida ali Pra você fugir do inimigo Pontos positivos do jogo Graficamente o jogo tá bem legal Acho que a física do jogo tem que ser melhorada Tem alguns pequenos bugs ali Mas como o jogo ainda tá em desenvolvimento Tá escrito ali ainda que não é a versão final do produto Então muita coisa tem que se melhorar Eu gostei dos personagens Embora tenha jogado só com este personagem aqui Mas eu vi que tem coisas bem variadas aqui Cada um tem uma característica diferente E isso é bem legal Isso pode trazer uma dinâmica bem da hora pro jogo Achei meio desbalanceado Nessa questão do assassino Ele acaba te pegando de forma bem fácil Até mesmo porque o mapa ainda não tá bem definido A questão ali de você ter ferramentas pra escapar e tudo mais Os bugs, né? Pra pular, às vezes tá demorando um pouquinho Tem alguns movimentos como deslizar Eu não consegui executar Talvez funcione só com algum personagem, né? Algum personagem que tem essa capacidade Olha, ele tem aqui o... Essa daqui pode dar um rolamento Então acho que só com ela mesmo Esse daqui é meio que um suporte Então só com esse personagem tem como você escapar Então vai depender muito da estratégia de personagem você pegar Mas é um jogo promissor E essas foram as primeiras impressões mesmo Abriu hoje pra teste Pra quem tinha aqui do jogo Eu vou acompanhar o desenvolvimento Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários a sua opinião A gente se vê no próximo vídeo Um abraço Valeu Fui! Gold Express! Gold Express! Obrigado.